Fala, meu troço! Beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Chegamos! Está chovendo esse shopping. Tudo para a minha carreira. Gente, agora vamos lá, né? Eu estou a caráter já. Então, vem um sorvetezinho assim, essa calda preta. Nunca assisti a série, mas é novidade, quero provar, vim provar. Não dá nada, não dá pra se não, não dá pra se não. Aqui dentro vem… Meu Deus, isso apareceu no meu perfil. O lanche, né? E a batata. Deixa eu pegar aqui a batata. Ai! Acho que parece o lanche dentro, né? A batata e o lanche. E tatuagem. Tatuagem? Ai, que legal! Vou fazer. Já vou testar a minha tatuagem, né? Se eu tivesse alguém que me ajudasse, seria perfeita. Sabe o que eu quero comprar? Direto a 7, né, gente? Aquela tatuagem da... Não, eu nunca assisti essa série. Deve ser perfeito. Achei, hein? Ai, eu vim com salsinha aqui. Posso provar? Prova. Vem bacon, é? Vem bacon. É bom? É agridoce. É com pimenta. É isso. Não, não, mas é bom? É agridoce, né? Toma lá. Pimenta e vem... Na pimentinha. Larga. Onde é que ele ardeia, ardeia, ardeia? A verdadeira de comer, que vai ser bom? Dá para nos provar o lanche. E sorvete? A mesma que vocês esqueceram lá. Olha, não vai derreter. É bom? Prova, não dá. Você prova, se liga. Sério, prova. Prova esse negócio do sorvete preto. É muito doce. Você prova é um gol, né amor? Não, um negócio desse. Vai ver o lanche? Isso aí. Não gostei não do sorvete aí? Com o lanche, né? É muito doce. Você prova é um gol, né amor? A batata é boa. Muito boa. Mas o sorvete não muda. Mas o sorvete não muda depois. O sorvete eu não gostei. Vamos ver o lanche. Gente, entrando nessa proposta aqui. Muito pequeno, muito fino. Ó. Tá grudado no papel. Mas ele é muito pequenininho, ó. Não tem nada dentro direito, ó. Ela vem com mais cebola, né? Uma carne e... Queijo. Eu achei muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Vem cá. Ó, você fala do arroz do leão, que é mais pequeno. Vai, morda aí. Eu achei bem pequenininho, né? Bem... Milrado. Vai, come. Ah, vende cheira também, né? Eu amo isso. Vai. Minúsculo. Muito pequeno. É bom? Vamos lá, gente. É gostoso. Mas não é algo diferente. É pequeno. Eles deveriam vender com aquela opção. Muito pequeno. Doze ponto zero, né? E o pão é... Muito. É o mesmo mesmo. Bem muito. Bem... Dorrachudo. Mas é bom. Mais pra cima. Compraria ele de novo? Eu não comprei ele de novo. Eu preferia um... Qualquer outro. Cheio muito dorrachudo. Olha o seu. Vou comprar um pra mim. Muito bom. Hoje é o seu. É a mesma coisa que a gente come sempre. Minha nota diz era dez. Gosto, sabor? É, ele vai tudo. Primeiro pro sorvete. Dez. Batata? Batata, dez. Lanche? Oito, porque poderia ser maior. Meu lanche eu dou seis. Na batata eu dou dez, porque a batata é muito boa. Arradinho, mas eu gostei muito. O sorvete, cinco. Assim, é uma coisa nova, legal. Quem nunca comeu com uma, mas eu não vou fazer de novo. Eu preferi isso aqui, ó. Olha pra vocês. Depois a gente pegou um pra Agatha. Então é isso. E eu vou comer um pedacinho dela, porque compensa com essa aqui. E eu vejo como é que é. E é isso. Gente. O combo completo. Com o sorvete, o sundae. Com essa calda preta. Foi R$ 36,90. Eu vi que em São Paulo, ele tá por R$ 40,00. Sem o sorvete, ele fica R$ 31,90. Eu não sei se é porque a gente cola pelo aplicativo do BK. Aqui no shopping mesmo a gente tira pelo... Comra pelo aplicativo e vai lá buscar. Ou é porque realmente aqui em Marcelo é esse valor. Gente, ó. Vem essas quatro tatuagens aqui. É muito linda a caixinha. Que deve ser alguma coisa da série, né? Como eu nunca assisti, não sei. Essa caixinha é muito bonita. É tudo muito bonito. Mas assim... Só o tamanho que não... É muito pequeno. Injuativo. Injuativo. Eu não compraria de novo. Não compraria. Mas é isso. Serve a experiência, né? Gente, já em casa, são quatro tatuagens. Cada um vai colocar duas. Cada um, no caso, ele e ele, né? Vou colocar uma aqui no peito. E a outra eu vou colocar aqui no peito. Essa é a de sorvete. Isso. Vamos lá. Aí pra colocar é muito simples. Você vai des... Des... Tchacal. Tem um papelzinho aqui, ó. Aqui, já tirei. Ó. Tem um plásticozinho. Você tira esse plástico. Põe na pele. E põe água. Igual aquela de... Chiclete. E é isso. Eu vou colocar aqui. Vamos ver esse papo daqui a pouquinho, ó. Deixa o like. Se inscreve no canal. Eu não vou colocar assim nem comentei muito. Ela não vai colocar duas. Aqui é porque a gente volta. Vamos ver. Eu coloquei uma no peito e uma no pescoço. Ah, ela tá descascada. Tá certo? É assim mesmo? Era o nomezinho, mãe? Mas já não ficou. Ó. Mas costa. Tira. Que era isso aqui? Tira. 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 Pronto, ó. Ficou lindo, né? Coloquei o outro no pescoço. Gente, esse papelzinho aqui foi um gatejo tão grande. Agora eu quero me tatuar. Ah, mas eu tenho muito medo. Não. Tenho medo de dar orgulha, na verdade, né? Mas eu quero muito tatuar. Colocar pretensis, sabe? Mas eu tenho medo. Mas quem sabe onde eu vou pegar meu medo, né? E aí E vocês querem o tatuagem Ah mas aí ficou muito escondido Não pode pôr a mão não Eu vou tirar a foto Mas cola a câmera A foto do homem Não, mentira gente Deixa eu colocar um Ah não, esse aqui que vem aqui Vestira Assim ó, vamos retirar Aqui dá uma borradinha Mas vestira Vestira só essa roupa daqui Pronto, ficou Perfeita Ficou lindo Bem vindo ao mundo Conta aí não inverti Ele sabia? Só o bem vindo que ficou bem vindo ao Ficou certo mas aqui Acho que é assim mesmo E eu fiquei tatuado aqui Só que esse aqui eu queria que fosse mais pra cá E vai no braço Vamos lá ver Caraca ficou lindo Caraca 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 Eu quero me tatuar agora É isso Até a próxima Tchau 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 Tchau